Presidente, boa tarde a todos. Presidente, hoje é um dia de muita felicidade para mim, porque o Rio de Janeiro sofre uma demanda criminal muito grande e V. Exª tem acompanhado isso de perto, porque V. Exª participou do que eu vou falar agora, deste projeto que eu vou falar agora. Então, conseguir passar alguma coisa, em termos legislativos, que trate de uma demanda tão perigosa que é o crime, tão preocupante, é motivo de felicidade. Hoje em dia, esses bandidos que assolam o Rio de Janeiro fazem por diversos motivos, mas em especial os bandidos estão roubando muitos veículos, muitos veículos, furtando. Os veículos são usados para diversas formas. Tem gente que rouba e furta para clonar um veículo, tem gente que rouba para tirar onda, tem gente que rouba o veículo para fazer bonde, para fazer assalto, para levar para o exterior, quando o carro é de grande valor. Mas tem uma modalidade de crime envolvendo o roubo, furto de automóvel, que é uma praga no Rio de Janeiro, que é o mercado ilícito das peças oriundas de tais crimes. O famoso desmanche de veículos, que, logicamente, se não tivesse quem comprasse, não teria quem roubasse ou furtasse. Mas nós temos que lutar contra todos. Então, nós conseguimos aprovar hoje um projeto aqui que consegue identificar melhor as peças envolvendo os veículos roubados e furtados. Eu vou dar um exemplo para a V. Exª, para a V. Exª entender. Quando você chega num ferro velho, por exemplo, você olha uma porta vermelha de um Gol, por exemplo. Essa porta vermelha tem um sinal identificador no vidro. E quando essa porta foi comprada, ela foi comprada com nota fiscal. Você quebra o vidro, perde o sinal identificador, a porta perde a única coisa que poderia identificar ser ela ou não, ser ou não produto de crime. Você pega, você utiliza aquela nota fiscal daquela porta vermelha para roubar diversos gols vermelhos, quebrar o vidro e colocar naquela nota quente. Ou seja, você esquenta os veículos roubados com um veículo bom. Você tem uma nota boa que fala de uma porta vermelha. Você rouba diversos carros de porta vermelha, coloca naquela nota, quebra o vidro. Você tem que ter esse sinal identificador, na verdade, não só no vidro. Você tem que conseguir identificar outros componentes do veículo para você chegar nesse ferro velho e falar, você cometeu um crime. Você comprou uma porta roubada. Quem roubou para você? Então, assim, você consegue prender quem roubou, quem furtou, consegue prender quem comprou aquela porta de forma ilícita. quando você identifica aquele pedaço de carro. Quando você identifica aquele pedaço de carro. É isso que nós estamos fazendo com esse projeto de número 520. Tornar as peças de veículos automotores identificáveis, melhor identificáveis, para que quando você for fiscalizar, você saiba se aquilo é ou não produto de crime. Porque a pessoa que rouba o veículo, ela vai pensar três vezes se ela vai roubar para desmanchar o carro. Porque agora ela vai ser mais facilmente presa, mais facilmente capturada. Os roubos de veículos são aqueles que envolvem violência e grave ameaça, sabe, presidente? E os roubos, eles podem partir para, por exemplo, um latrocínio. Então, quando se rouba um carro, você pode roubar o carro, mas você não sabe se a vítima vai reagir ou não. Então, a vítima reagindo, o bandido pode, de repente, disparar contra ela a sua arma de fogo. Então, aquele roubo pode virar um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Então, quando você impede que esse mercado de desmanche de veículos prospere, você não está só ajudando a inibir, a coibir roubos e furtos de veículos. Você está ajudando a coibir e inibir latrocínios, receptações. Crianças que, às vezes, a mãe não consegue tirar o cinto de segurança rapidamente, ou quando o faz, o faz de forma assodada, de forma rápida, e o bandido, com medo de uma reação por parte da vítima, mata a vítima, ou dispara sua arma de fogo no rosto ou na perna, ou seja, causa uma lesão corporal, ou uma tentativa de latrocínio. São diversos crimes que você está coibindo. Então, o projeto que nós aprovamos hoje, que teve a participação do presidente André, que teve a sua participação, porque senão ele não seria aprovado do jeito que foi aprovado, o presidente Rodrigo Amorim, não seria aprovado do jeito que foi aprovado. Teve a participação do deputado Quinoplox, senão não seria aprovado do jeito que foi aprovado. Sem restrições, esse projeto que nós aprovamos hoje, é um projeto que visa a coibir, a inibir roubos e furtos de veículos automotores, latrocínios e demais demandas envolvendo essas pessoas vitimadas. Presidente, é muita alegria isso. Eu trabalhei na roubos e furtos de automóveis há muitos anos atrás, e nós só temos quatro peças nos veículos que são identificáveis por numeração. Vidro, chassi, motor e em alguns caixas de marcha. Desde 2002 é assim. Você vê como é que a gente não evolui. Nós temos que tornar todas as peças identificáveis para nós coibirmos roubos, latrocínios, furtos, para que famílias não sejam mais vitimadas. Presidente, sabe quantos veículos foram roubados desde o começo do ano, na linha vermelha? Dois veículos. Sabe quantos veículos, a menos nós tivemos produto de crime no estado do Rio de Janeiro desde o começo do ano? Quase seis mil. A polícia está trabalhando. São quase 30% a menos de roubos e furtos de veículos. São seis mil famílias que tiveram as suas vidas preservadas por esses fatos, por esse trabalho que nós estamos fazendo quando a criminalidade fluminense. Muito obrigado. E hoje é um motivo da gente comemorar. Agora as pessoas vão ser fiscalizadas e punidas a contento com mais dificuldades delas praticarem seus crimes. Nós não vamos acabar com os crimes. Mas nós temos que perseguir uma nota 10 para a gente tirar no mínimo nota 8, nota 9. Mas a gente tem que perseguir o 10. e é assim que nós vamos fazê-lo. Muito obrigado, presidente.